E os cantores, os trabalhadores, serão os atores, quando a noite cair. E serão também os prisioneiros, serão os canteros e os jafariz. O lua, lua é da cidade, da humanidade, e de quem quiser. O lua, lua é da cidade, da humanidade, e de quem quiser. O lua, lua é da cidade, da humanidade, e de quem quiser.